Foi uma advertência na segunda estrofe destino para cada um de nós que diz assim Cristão acorda, sua vinda é certa Aleluia Glória a Deus Vai chegar o momento, meus queridos, que o Pai vai dizer Meu filho, desça para trazer a minha noiva para junto de nós Desça, meu filho, para trazer a tua noiva para junto de nós Aleluia, tudo nos mostra Aleluia Não falta mais nada, meus queridos Aleluia Falta se cumprir um pouco o apocalipse E a última mensagem, a última profecia A volta de Jesus Ele está vindo Ele está voltando Aleluia O próprio Jesus, Ele diz que nos últimos dias E nós já estamos nos últimos momentos Não é mais dias, não é mais horas, não é mais minutos Mas a igreja está nos últimos segundos sobre a face da terra Que nos últimos dias tem o amor de muitos Esfriar Aleluia Já não valorizam mais as coisas de Deus Muitos que se dizem cristãos Já não valorizam mais as coisas de Deus Não dão mais crédito para a palavra de Deus Aleluia Mas sempre vai ter o remanescente Dentro da igreja do Senhor Que vai estar com as mãos levantadas Dizendo, fala Senhor Fala comigo através da tua palavra Agora eu estou pronto para ouvi-la, Senhor Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus A voz de Deus Falar conosco nesta noite Fernando Aleluia